E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrive Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Manutenção e Bancada, e nesse vídeo agora eu vou fazer, na verdade é um complemento do vídeo que eu fiz do unboxing dessa fonte aqui da Yanshu, modelo PS1502DD+, onde eu apresentei todas as características da fonte e os defeitos que ela apresentou, inclusive apresentava overload, não estava conseguindo ligar a lâmpada, e também estava com os trimpots tudo enferrujado dentro, quem assistiu o vídeo aí deve recordar disso. Então eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz o esquema da fonte, deu três páginas, tem aqui o módulo de potência, o circuito de ajuste e controle, a chave seletora de voltagem, tem a parte do microcontrolador, mas o regulador interno, os comparadores, o leitor de RF, os comparadores de tensão, e a terceira página que são dos displays play triplo, o circuito de multi-pretaçado, e o circuito de RF, eu vou disponibilizar para venda lá no site, né, junto com o esquema da prestação de ar, quem quiser adquirir, e eu vou apresentar nesse vídeo, as melhorias que eu fiz, né, eu estou com a fonte toda, desmanchada aqui, tira o transformador, estou com as duas placas aqui em cima, está toda desmanchada a caixa, tá vendo, e eu vou mostrar algumas coisas, algumas mudanças que eu fiz, a frente está aqui, para consertar, né, o que eu fiz para consertar a fonte, e as melhorias que eu estou fazendo, caso vocês queiram fazer de vocês aí, então vamos lá, quem se lembra do vídeo, eu apresentei os tripods daqui de cima, eles estavam todos enferrujados, quem assistiu o vídeo aí, deve se lembrar, quem não assistiu, dá uma olhadinha aí na playlist de unboxing, está lá, ó, é o segundo vídeo, tá, gente, por que eles estavam enferrujados, o capacitor da fonte, que é original, cadê ele, meu Deus, onde é que está agora, 2.200, eu não sei, aqui, 2.200 por 35, está vendo, ele estourou, dentro da fonte, estourou, e o líquido vazou aqui por cima, veio parar nos tripods, e danificou os tripods todinhos, ficaram todos enferrujados, os tripods já estão aqui, ó, vou mostrar para vocês, os tripods originais, ó, tudo enferrujado, está vendo, tudo enferrujado, olha o estado desse aqui, ó, vai apontar para baixo, não presta mais, então, o que é que eu fiz, troquei o capacitor, o original é 2.200 por 35, eu botei um de 4.700 por 35, para que, melhorar a filtragem da fonte, que, não é muito legal, esse capacitor que vem dele, troquei todos os tripods, os originais são de 500 ohms, eu tenho aqui, ó, no esquema, são 500 ohms, que é para fazer o ajuste, o que é que esse system port faz, ele faz o ajuste de voltagem, para aquelas, extensões, para não solta, para determinar o que você tem aqui, ó, 1,5, 3,6, você vê se a gente foca, 3,6, 4,8, 6, 7,2, 0,15, de 0 a 15, então, quando a gente gira essa chave, que é essa configuração aqui, ó, para baixar aqui, que fica melhor a visualização, então, eu fiz aqui, ó, a disposição da chave, quando está, em 1,5 volts, eu tenho a chave aqui, eu tenho uma foto, tá, da chave de frente, na configuração, cada pino desse aqui, cada pino desse aqui, eu enumerei de A, B, C, D, F, até chegar a última letra, o O, então, quando você bota na posição, de 1,5 volts, que é a primeira tensão ali, fecha contato entre o O e o L, entre o G e o D, e aí, o que ele faz, você vem aqui, ó, O e L, você vem O, junto com o L, ele vem daqui, do centro do, do train point, para a entrada, de referência do LM723, e o G com o D, o G é o segundo, é esse daqui, o outro extremo do, do train point, que vai para, G com o D, o D vem para aqui, ó, a entrada de comparação do LM723, e assim por diante, quando você muda para 3,6, ele liga o L, é o N com o L, então, vem o N com o L, ou seja, sempre mudando daqui para aqui, ó, daqui para aqui, ó, daqui para aqui, entendeu? Você vai fazer a comutação, você vai virando a chave, ele vai fazer a comutação, e pegando cada um, o train point desse aqui, com um ajuste diferente, como eu não achei o de 500 ohms, para trocar, e não, também não achei, desse tamanho aqui, ó, pequenininho, eu só achei, o menor que eu achei, foi esse aqui, ó, de 470 ohms, serve, porque eu fiz os cálculos, e de acordo com esses valores, fixos aqui, desses resistores, tudo com tolerância de 1%, tá, o de 400, ele é capaz de fazer o ajuste, com a atenção pré-determinada da tampa, então, funcionou bem, então, se o seu tiver problema, você pode botar o de 470 no lugar, e você fazer o ajuste, como não deu para colocar os 5 por cima, o que é que eu fiz, eu botei 3 por baixo, da placa, e 2 por cima, os 5 ficavam em cima, aqueles pequenininhos ali, eles tinham, era menorzinho, dava para botar os 5, como eu não tinha espaço, botar os 5, eu botei 3 por baixo, da placa, e 2 por cima, é, o trim point V1, ele faz o ajuste, da tensão, de 7,2 volts, como é que a gente faz o ajuste, do trim point, você gira a chave, bota, por exemplo, na tensão, de 7,2 volts, aí você vem aqui, e atua no trim point, até você conseguir, dar o 7,2 volts, no voltímetro, bota na segunda posição, 6 volts, aí você vem, atua aqui, no segundo trim point, até conseguir 6 volts, e assim por diante, até a última tensão, beleza, funcionou legalzinho, mostra a tensão, direitinho, fiz ajuste, então resolvi, troquei o capacitor, e troquei os 5 volts, e além de tudo isso, o que eu fiz mais aqui, o resistor de carga, deixa eu mostrar aqui, no esquema, cadê a página 1, esse rapazinho aqui, R57 de 150 ohms, de 0,5 watts, que é esse registorzinho aqui, esse é o registor de carga, responsável, para você permitir, que você veja no display, a leitura de corrente, que está marcada, tá, então se não tiver isso aqui, você não ia conseguir, fazer o ajuste da corrente, ele fica por cima, da placa, só que ele fica, por cima, encostado, nesse capacitor, como esse registor, aqui, esquenta muito, o que é que eu fiz, eu peguei ele, soldei por baixo, da placa, como eu tenho espaço, aqui, na tampa, eu tenho espaço suficiente, para baixo, então o que é que eu fiz, eu tirei ele, da parte de cima, e potei para a parte de baixo, estudei ele por baixo, da placa, dessa forma, ele vai aquecer, e vai aquecer por baixo, não corre o risco, de esquentar o capacitor, e estourar, então ficou por baixo, esse aqui, é o registor de chunt, que é esse daqui, que é o que permite, fazer a leitura, da corrente, que está sendo consumida, então, beleza, feito o esquema, resolvidos os problemas, da placa, eu fui partir agora, para resolver, um outro problema, que estava acontecendo, com a fonte, que é, ocasiona queima, muito do transistor, de saída, no fundo, da fonte, nós temos, esse 2N3055, você viu, que a porcaria da mica, nem pasta térmica, os caras colocam, para participar, ajudar a dissipar o calor, e eu percebi, que, o calor, fica muito em cima, do componente, e na chapa, aquela chapa, para você, de zinco, ela não passa, o calor para casa, nem fez, se aqui esquentar, fica o calor, só aqui, é por isso, que o transistor queima, então, o que é, que eu fiz, eu, tinha aqui, né, mas você pode, ir em uma casa, de eletrode, comprar esse aqui, esse tipo de dissipador, tá vendo, então, o que é, que eu fiz, eu ranquei, o transistor, da chapa de zinco, essa porcaria, aqui, que não dissipa, e botei esse dissipador de alumínio, ó, próprio, para dissipar, esse tipo de calor, em vez de botar, um transistor, dois reinos só, eu vou instalar, dois, eu vou instalar, ele nessa figuração, aqui, ó, ligado em paralelo, coletor, com coletor, base, com base, e como, o ganho dos transistores, são diferentes, entre emissores, a gente vai colocar, dois, dois registores, de 2,2 ohms, por 5 ohms, de potência, tá vendo, restou de metal filme, e agora, em vez de colocar, um transistor, eu vou colocar, dois, eu comprei, outro, ele, 3055, e agora, eu vou instalar, assim, ó, vão ser, dois transistores, em vez de um só, dessa forma, eu aumento, a potência, da saída, da fonte, coloquei, um bom dissipador, de calor, para ajudar, a dissipar, o calor, do transistor, que, essas, esse zinco, não presta, já falei a vocês, se você, tem uma fonte, dessa, não use, esse zinco, como dissipador, tá, deixa eu aumentar, aqui, tá muito perto, agora ficou melhor, então, se você, for comprar, essa fonte, é, não usa, esse zinco, porque, esse zinco, não dissipa, o calor, e você, vai ficar, se você, botar, esse transistor, esquenta muito, ele, vai queimar, não vai aguentar, então, você passa, na casa de eletrônica, isso aqui, vende, não é tão caro, você, se você, não quiser, botar dois, como eu, vou fazer, você, compra, para um só, ele, vem, um, gás só, no meio, para você, botar só um transistor, você, coloca o mesmo transistor, porém, com dissipador, e aproveita, os mesmos furos, da carcaça, eu, não, eu, peguei, fiz outros buracos, já, tá vendo, fiz outros buracos, porque, eu, vou instalar, dois, transistores, não caiu, comprei, a mica de isoladora, e, vou botar, a pasta térmica, e instalar, o que, 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 vou fazer, agora, vou começar, a fazer a instalação, dos, dos transistores, e, depois, que, fizer a instalação, dos transistores, eu, vou mostrando, os passo a passo, que, eu, para melhorar, a fonte, show, então, eu, vou fazer a instalação, depois, que, estiver tudo pronto, eu, mostro para vocês, bom pessoal, já instalei, os transistores, está vendo, dois, dois, e, e, 55, agora, em vez, de um transistor, só, agora, a fonte, vai ter, dois, transistores, ou seja, eu, eu, aumentei, a, o controle de potência, da fonte, botei, dois, transistores, em vez, de um só, e, coloquei, um dissipador, adequado, para dissipar, o calor dos transistores, porque, é, como eu disse, essa chapa aqui, não presta, para dissipar o calor, você vê, a liga a fonte, você percebe, que, mesmo sem carga, por causa daquele resistor de carga, de 150 ohms, aqui, ele fica consumindo, então, esse aqui, aquece muito, ele fica aquecendo, sozinho, e não passa o calor, para aqui, ó, é por isso, que o transistor queima, quem tem essas fontes, aí, fica reclamando, que o transistor queima, por isso, você tem que instalar, um negócio desse, no fundo da fonte, faz como eu falei, se você quiser, usar um transistor só, você pega, compra um dissipador desse, para um transistor desse, tipo 2N, e coloca, e aproveita os buracos, já está aqui, se você quiser, você vai fazer, como eu vou mostrar agora, e aí, você coloca dois transistores, aumenta essa potência, de controle da sua fonte, e evita assim, você consegue, controlar tranquilamente, os dois amperes, aqui, não vai ter problema, de queimar, então, eu botei, como eu mostrei anteriormente, eu folhei a carcaça, para botar os dois transistores, botei eles, com os isoladores, também, eu troquei, aquela mica original, que vem nele, esse isolador aqui, essa porcaria, eu não gosto disso, botei mica, esse tipo de mica, aqui, que ele transfere, melhor o calor, é de fibra de vidro, isso aqui, transfere bem melhor, o calor, e como é, que eu fiz a ligação, aqui, coletor, com o coletor, tá vendo, depois, esses aqui, são os isolantes, e ali, você tem, vou pegar aqui, deixa eu te ver, para mostrar, e aqui, a chapa de contato, para o terminal do coletor, o coletor desses transistores, é a carcaça, a base, é esse terminal aqui, fica para baixo, e para cima, fica os emissores, nessa disposição, que ele está aqui, então, você vai ligar, os coletores juntos, como eu fiz aqui, os dois coletores, estão juntos, e aí, eu ligo o fio, referente ao coletor, o meu aqui, o coletor é vermelho, o emissor é branco, e a base é o preto, eu não vou me prender, nas cores, que pode ser que na sua fonte, as cores sejam diferentes, então, você presta atenção, aí, na hora que você for tirar, onde está cada fio, tá, então, no meu caso, aqui, o vermelho é o coletor, então, eu liguei com os dois coletores juntos, os dois coletores juntos, as duas bases, eu liguei juntos, juntas, também, liguei as duas bases juntas, e liguei ao fio preto, que era da base, e entre os emissores, eu botei dois resistores, de 2,2 ohms, de 5 watts de metal filme, e no centro dos dois, eu liguei, o fio do emissor, no meu caso, aqui, é o fio branco, então, ficou assim, coletor, coletor, base, com base, e entre os dois emissores, você bota dois resistores, e no centro dos resistores, você bota o fio do emissor, a configuração, é simples assim, é só isso que tem que fazer, aí, eu dobrei, em vez de um só, um resistor só agora, evita, na hora que você for soldar, para que o resistor pegue na carcaça, tá, você vê que eu soldei, mas tá, afastei um pouquinho para cima, afastei para cima, para não pegar na carcaça, aqui embaixo, eu furei, para prender o dissipador, tem dois parafusos, também, dois parafusos com porta, por dentro, não ficou uma estética, muito legal, mas por fora, até que não confiei, não, o importante, é que a fonte, funcione bem, e que não queime, né, então, nessa configuração, que eu fiz aqui, vai ser difícil queimar o transistor, ainda mais, que tá com um dissipador, um bom dissipador de calor, próprio, para dissipar o calor, tem dois transistores, agora é verde um só, se futuramente, eu sentir que, depender da carga, posso botar um ventiladorzinho, aqui ó, pega aqueles coolerzinho, de fonte de alimentação, sabe, você tira de fonte de computador, prende ele aqui por cima, puxa o fio lá para dentro, e liga no mais doce, e aí, tá pronto, tá pronto a, a melhoria que eu fiz, na saída de potência da fonte, beleza, agora é só montar, botar o transformador de força, fazer as ligações de novo, botar as placas, e aí, partir para o teste, aí eu vou fazer a montagem aqui, agora eu vou fazer, eu vou parafusar, o transformador de volta, na carcaça, vou botar o fusível, que eu tirei, vou passar o cabo de força, refazer as ligações, vou parafusar a frente, que eu também tirei, é só dois parafusos aqui embaixo, ó, dois parafusos aqui embaixo, da carcaça, só botar em parafusar ela, e aí, vou ligar os fios de, power, né, de liga e desliga, ligar os fios de elétrica, do fusível, e botar as placas, não dá para testar, para só mostrar para vocês, o que eu já fiz, eu já prendi o transformador, de novo, coloquei o fio terra, que é o do centro, aqui, coloquei o fusível, a caixa de fusível, passei o cabo de força, botei a trava, liguei, uma perna no cabo de força, no fusível, e a outra perna, e uma perna no transformador, no fusível, aí, peguei a outra perna, no transformador, e no cabo de força, e botei na chave, liga e desliga, o botão aqui da frente, e agora, e prendi a frente, de novo, né, só que eu esqueci, de falar uma coisa, muito importante, quando, eu falei sobre, a instalação, dos transistores, aqui, da carcaça, que é, para a gente, testar, se existe, fuga, entre, o coletor do transistor, e a carcaça, do dissipador, não pode ter, a gente, bota o multímetro, em vezes, um, pode ser, o digital, analógico, e aí, você vai, colocar uma ponta, de prova, no coletor, do transistor, e a outra, na carcaça, não pode dar nada, se ele fizer, isso aqui, se está dando, em cada sombra, ó, tá vendo, subindo o ponteiro, então, se fizer isso, subir o ponteiro, está errado, tá, então, aqui, ó, vou botar na carcaça, não pode dar nada, vou medir o outro, também não vai nada, vou aumentar para 10k, que é o máximo, ó, não pode dar nada, tá, se der, você tem que verificar, que as vezes, quando você vai, colocar isso aqui, pode encostar o parafuso, na carcaça, e se o coletor, fechar conto, com isso aqui, não é muito legal, não, então, não pode ter fuga, da carcaça do coletor, para o dissipador, tá, foi o que eu esqueci, de falar, então, está aí, relembrado, e passado, para vocês, bom pessoal, outra coisa, que eu esqueci, de falar, foi com relação, a um outro problema, e sério, né, da fonte, que estava tendo, que era o overload, né, quando eu tirei, eu ligava a lâmpada, foi um dos fatos, que eu disse, que eu achava, que a fonte, não prestava, porque eu ligava, não tentava, nem ligar, aquela lâmpada, das linhas, cadê ela, de 12 volts, por 15 watts, eu esqueci, de falar, a solução, do problema, porque na verdade, está na outra placa, que é nessa placa, daqui ó, onde está, o meu controlador, o buzzer de alarme, e o comparador, de tensão, eu vou explicar, logo aqui, o esquema, que eu fiz, as partes, da fonte, e depois, quando eu for, para aquela placa, lá, eu, falo, o que foi, que aconteceu, a solução, para o problema, do overload, da placa, que não tinha, não segurava, a tensão, da saída, e não conseguia, manter a lâmpada, acesa, então, vamos lá, como eu disse, eu fiz o esquema, eu falei no início, aqui nós, na placa, nós temos, o circuito, o retificador, ele entra, eu vou falar, do transformador, essa fonte, usa um transformador, com, dois enrolamentos, de secundário, e tem um, enrolamento, de primário, com tensão, fixa, 60 e 10, e dois, enrolamentos, de secundário, o azul, que é, de mais 10 volts, por um ampere, que vai, para o circuito, do voltímetro, do amperímetro, alimento, micro controlador, bolsa, e tudo mais, e temos, o fio amarelo, que é o de mais 20 volts, que esse, que é, para a fonte, mesmo de potência, que é, para alimentar, a saída da fonte, esse transformador, não é encontrado, facilmente, em lojas de eletrônica, por ser, uma fonte, xingling, você só vai encontrar, esse modelo aqui, no mercado livre, ou você vai, comprar um transformador, com saída de 10 volts, e um de 20, e botar dois transformadores, aqui dentro, é uma das soluções, tá, temos aqui, a parte de retificação, e potência, os fios azuis, os fios amarelos, entram aqui, no conector 1, passa pela ponte, retificadora, pelo capacitor, de filtragem, como está mostrado, no esquema, e vai para, o transistor de saída, através do, conector Q5, aqui nós temos, o resistor de chute, que é o, de 1 ohm, 5 watts, temos o resistor, o capacitor, o diodo de proteção, da saída, mais, o resistor de carga, que é aquele de 150, que eu botei para baixo, como eu falei, o transistor, como eu vi anteriormente, eu mudei a saída, né, botei 2 em vez de um só, e eu já falei, eu vou repetir de novo, e temos aqui, o fio de ligação dele, então, eu não vou repetir mais disso não, no con2, nós temos a saída da fonte, que vai para, os polos positivo e negativo, aqui nós temos, o potenciômetro, de ajuste fino, de tensão de saída, o ajuste grosso, o ajuste grosso é 10k, o ajuste fino é de 1k, eles ficam aqui, é um ligado em série, com o outro, e em paralelo, com aqueles, que eu falei, expliquei anteriormente, que é para ajuste da tensão, pré-definida, que tem aqui na ponta, de 1,5 até 7,2, ou de 0 a 15, estão todas aqui, as posições da chave, tem uma figura, onde eu boto, as posições da chave, de A a B, tem uma figura, também, mostrando as posições, do display triplo, cada pino que é, mas você vai falar depois, nessa placa, a gente tem, um regulador, LM723, que é esse, isso aí aqui, que faz o ajuste, da tensão, e da corrente, de saída, e também temos, o 2N3009, que é esse transistor, que faz o corte, quando há uma sobrecarga, essa informação aqui, vem dessa placa daqui, outro esquema, eu vou explicar depois, quando mudar, outra parte do esquema, então, tem esse transistor, faz o corte, você vê aqui, quando vem um sinal positivo, acende o LED de overload, que é isso daqui, de sobrecarga, e polariza a base do transistor, que pega esse pino aqui, o comparador, e joga para o terra, jogando para o terra, ele desliga, a saída da fonte, então, a saída da fonte, é esse aqui, o VC, tensão controlada, que eu chamei de X1, vai lá, para a base, desse transistor PNP, aqui, que controla a base, do nosso transistor, de saída, que a gente colocou, o credidor junto, vou fazer, uma outra folha, com o upgrade, que eu fiz aqui, ao invés de um transistor, vou botar, dois transistores, com os resistores, de emissor, tudo direitinho, então, tem o original, que vai ser esse aqui, e vai ter outra folha, que eu vou fazer, com o upgrade, que eu fiz na saída, caso vocês queiram montar, e aqui, a gente tem a chave, de CDMA e GSM, que está a parte de RF, está tudo explicadinho, os registores, essa placa aqui, tem o Seed Screen, então, está fácil, cada registro, desse aqui, R45, o seu da placa, somente R45, R34, R43, e por assim vai, então, com o caso dos tempos, como eu falei, esses tempos, aqui, faz o ajuste da tensão, pré-determinado, quando a placa, estiver funcionando, eu vou mostrar, para vocês, como é que faz o ajuste, essa placa acabou, não tem mais, muito o que falar dela, então, essa aqui, tudo que está nessa placa, está nessa folha aqui, está na página 1, do esquema, ok, na página 2, nós temos, a placa de, voltímetro e corrente, tá, e essa placa aqui, aquela placa aqui, fica em cima, nos, nessa parte daqui, de trás, nela, nós temos algumas coisas, importantes, nós temos um 70805, que, atenção, aquele fio azul, que sai de 10 volts, que sai do transformador, entra aqui, no 0.7, ele, é retificado, por um diodo, com, um capacitor, outro capacitor, de filtro, um regulador, 78805, que é aquele pequenininho, mais outro capacitor, de filtro, outro capacitor, de filtro, e aqui, nessa saída, aqui no P1, a gente tem, a tensão de mais 5, que vai alimentar, o microcontrolador, e todos os, componentes da placa, de, que a gente chama, de AI, VI, né, que tem tensão e corrente, eletrônica e tensão e corrente, continuando, nós temos aqui, um microcontrolador, modelo S3F94C, que é programado em linguagem basic, tá, esse aqui, é programado em linguagem basic, que eu ver se consigo, o código fonte disso aqui, pode disponibilizar junto, nós temos aqui, os registores, que vão para, o display, triplo, multiplexado, eu defiz uma figura, onde eu identifico, os pinos aqui, tá, eu enumerei, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu, na ordem, eu tenho a figura, numerando, e aqui no esquema, você tem, pino 8, pino 9, pino D, que são os pinos comuns, do display de corrente, do display de corrente, esse daqui, tem A display, V display, aqui o display de tensão, aqui o display de corrente, então eu chamei, display I, 8, 9, 12, que são os pinos comuns, de multiplexação, do display de corrente, então DI, e aqui, 12, 9, 8, que também são os pinos comuns, do display de voltímetro, nós temos o bluser, de alarme, aqui o, sai do meio controlador, vai lá, para aquele pino, para vocês, para controle do LED, e do transistor, que faz o corte, da saída de tensão, nós temos o LED, um bar gráfico, temos um bar gráfico, tipo anodo comum, que faz as entradas, dos anodos, dos catodos, vão para o switch register, e também, controla, o segmento dos displays, está tudo especificado aqui, pino 7, 10, 7 do display I, 7 desse display, aqui nós temos, tanto vai para o 7 do display I, como o 7 do display V, ou seja, vai para o 7 desse, 7 daqui, 10 do display I, e 10 do display V, então, são ligados em paralelos, tá, então, o que faz o controle de segmento, é o biocontrolador, nós temos um comparador de tensão, formado pelo circuito integrado, LM358, que tem um duplo comparador interno, foi esse cara aqui, esse aqui, que estava com defeito, e fazia com que a fonte não disparasse, ou seja, ele tentava disparar a fonte, aí disparava o alarme, e o LED de overload acendia, a fonte cortava, tentava disparar, cortava, porque estava com defeito, ele faz uma comparação, está vendo, esse pino C9, pino C9A, e C9B, ele vai para a placa principal, através desse conector aqui, largo, tá, ele pega uma, uma amostra, da tensão de saída, e faz a comparação, e manda para o biocontrolador, o que estava acontecendo, é que ele não estava funcionando direita, você não estava fazendo o ajuste correto, fazendo a comparação correta, da seleção de saída, então, toda vez que você, botava uma carga na fonte, ele sentia que era sobre a tensão, sobre a corrente, e desarmava a fonte, então, eu troquei ele, e fiz o ajuste de ganho, através desse RV11, que é esse transporte aqui, de 20K, depois que eu tiver com a fonte montada, eu vou mostrar para você, a gente vai fazer o ajuste de ganho, vou ensinar como fazer o ajuste de ganho, dele, para ficar funcionando perfeito, nós temos aqui, comparador de erro, formado com o TL431, que faz, é esse que faz a comparação, da tensão de saída, que detecta se tem algum erro, é esse que faz desligar, vou mostrar também, como fazer esse ajuste do VR10, é esse aqui, e nós temos, o VR1, que é esse cara aqui, que faz o ajuste do voltímetro, então, você atuando nesse aqui, você ajusta a sensibilidade do voltímetro, eu vou mostrar a vocês, como a gente fazer, o ajuste, para calibrar o voltímetro, para funcionar perfeitamente, ok, e aqui, nós temos o circuito de RF, formado por dois transistores, esse aqui já está, aqui finalizou, essa parte do esquema, essa é a página 2, e na página 3, eu estou mostrando o esquema de ligação, do display, multiplexado, display triplo, nós temos aqui, os pinos comuns, que são 12, 9 e 8, como eu falei lá, 8, 9 e 12, que são os comuns, ele é tipo anodo comum, e aqui os segmentos, mais para frente, no curso de eletrônica, eu vou, quando eu chegar na parte de display, eu vou explicar como é que funciona isso aqui, tá, como eu vou explicar agora, senão vai, complicar o bom andar ator, então, aqui está o display multiplexado, tem o display de, voltímetro, do perímetro, são iguais os dois, são esses dois caras aqui, eu disse a você, eu tenho uma foto, informando, está esses pinos aqui, estou informando os pinos, na foto, mostra onde estão os pinos, e para finalizar, que é a página 3, nós temos o circuito de RF, de CDMA e GSM, que faz a identificação, de sinal de celular, temos a antena, um diodo varicap, e dois transistores amplificadores, e a saída que vai lá, para o microcontrolador, através do PUR9, a antena, que você está vendo aqui no esquema, é essa aqui, não sei se está dando para ver, as trilhas na placa aí, então, essa aqui é a antena, está vendo essas tirinhas, essa é a antena da placa, aí vai seguindo, o circuito todinho, beleza, então, está aí, o esquema da, da fonte está pronto, eu vou disponibilizar, para venda lá no site, junto com o esquema, da agitação de ar, e agora, eu vou montar, a fonte de novo, e aí, a gente vai testar, e eu vou mostrar para vocês, como a gente faz os ajustes, de todos os tripotes, show de bola, eu vou montar tudo aqui, e a gente dá segmento, se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha, para ajudar nosso canal, e se inscreva, para receber as novidades, até o nosso próximo vídeo, a gente vai ver o vídeo,